Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o porquê o Felipe Neto, o Nelipe Feto, é tão odiado nas redes do YouTube, né? Ele tem 15, 16, 17 milhões de inscritos, fora o Facebook, o Instagram, o cara, né? Ele tem uma leva de seguidores, uma leva de fãs, mas ao mesmo tempo uma leva, um batalhão de pessoas que eu odeia, que querem o ver longe, né? Que não suportam ouvir a voz do Felipe Neto. E eu vou falar aqui alguns dos motivos, quatro motivos pelos quais o Felipe Neto é tão odiado no meio do YouTube, no meio das redes sociais. Talvez seja o youtuber mais odiado do Brasil. Quatro motivos. O primeiro motivo talvez seja a hipocrisia. Todo mundo fala que o Felipe Neto é hipócrita, que ele falava uma coisa e faz outra, falava uma coisa, tinha um conceito, agora faz completamente o oposto, né? Mas uns podem reclamar, não, mas o Felipe Neto tem o direito de mudar, todo mundo tem o direito de mudar de opinião. Todo mundo pode mudar de opinião. Mudar de opinião faz parte, né? Esse é um argumento válido, numa defesa que você fala que a pessoa pode mudar de opinião. Mas, no caso, estamos acostumados a viver na era da internet, em que não se perdoa. Você não perdoa um assassino de cachorro, um cara que maltrata gato, um cara que espanca mulher, um político que mostra o dedo do meio para a mulher, para as pessoas. As pessoas, as pessoas na internet, o povo, não perdoa. Isso em qualquer meio, meio musical, artístico. E só pelo fato do Felipe Neto ter falado tanta coisa no passado, em 2010, 2011, 2012, e hoje ele ser o oposto daquilo que ele pregou e falou, ou muito diferente, ou ele é aquilo, ou se tornou aquilo que ele criticou, é um... o público não perdoa, não adianta. Não existe argumento que defenda isso. O público quer ver sangue, quer ver fogo. Então, é um argumento, primeiro, que faz com que o Felipe Neto seja odiado. A hipocrisia dele. O segundo motivo, talvez, seja a mudança dele. Muitas pessoas, muita gente não consegue tolerar, não consegue aceitar a ideia da mudança. O artista musical, o seu artista predileto, o ator predileto, ou aquele ícone da televisão mesmo, o apresentador de televisão, mudou completamente. Mudou, se vendeu, sabe aquela expressão? A pessoa se vendeu, a pessoa se vendeu para o dinheiro, se vendeu para a fama, mudou o conceito. Era uma, se tornou outra. Tinha um público, agora seu público é outro. Tinha um conceito, uma filosofia, uma forma de fazer vídeo, agora é outro, sabe? Então, pelo Felipe Neto, entre aspas, ter traído as origens dele, né? O não faz sentido. Faz com que ele seja o youtuber mais odiado, né? Muito dos seus 17, 18 milhões de inscritos, sei lá, metade, pelo menos, ou pouco menos da metade, é daquela turma lá de 2010, 2011, 2012, do não faz sentido, né? E hoje o Felipe Neto é uma pessoa completamente diferente nos, ele como artista. Então, faz com que as pessoas tenham raiva dele. As pessoas pensem, pô, o cara é traidor, pô, o cara traiu as suas origens. Ah, ele não era assim. Ah, ele já foi o melhor. Ah, hoje ele já fala para criança, ele já fala para o público infantil. Hoje, ele tem a cabeça voltada para agradar pessoas, as crianças, as crianças de 8 a 12 anos, pré-adolescentes, criancinhas mesmo, né? E talvez esse seja o segundo motivo pelo qual o Felipe Neto é odiado, tão odiado assim. O terceiro motivo pelo qual o Felipe Neto é tão detestado é a mania dele de querer ganhar em cima de tudo, dele querer ser o melhor. As pessoas, querendo ou não, o público costuma rejeitar esse tipo de atitude, sabe? A pessoa que cresceu muito, que a fama subiu muito para a cabeça, o cara ficou exibido, o cara ficou metido. Não sou eu que estou falando, eu não estou afirmando que o Felipe Neto é assim. As pessoas não toleram esse tipo de comportamento da pessoa que teve a fama que subiu para a cabeça, sabe? Então, o Felipe Neto é campanha para isso, durma na casa do Felipe Neto, conheça os irmãos Neto, venha passar uma tarde comigo. Essas campanhas do Felipe, ligação, o disco e o Felipe Neto, o aplicativo do Felipe Neto no celular, sabe? Ele fazendo shows e teatro, lançando livro, filme no Netflix. Claro que todo mundo quer fama, quer crescer na vida, mas as pessoas costumam não gostar disso. As pessoas pensam, pô, perdeu a humildade, a fama subiu para a cabeça. E as pessoas costumam não gostar disso. Ele fez de tudo, de tudo para se tornar o maior youtuber do Brasil, está atrás do Conzilla e do Whindersson Nunes. Mas provavelmente pode passar o Whindersson Nunes daqui a algum tempo. E o Conzilla eu acho meio difícil. Mas ele tem tudo para ser um dos maiores youtubers do Brasil, se não o canal que mais cresceu no mundo, de um ano para cá. Então essa ganância dele, essa ganância, essa sede de poder irritou as pessoas. Ele se transformou num monstro. Então as pessoas rejeitam isso também. E na minha lista, no quarto e último item, pelo motivo de qual o Felipe Neto é tão odiado, detestado assim, é que ele é irritante. Ele é uma pessoa irritante. A voz dele é irritante. Ele é no Twitter, ele é irritante. Ele tuita muito. Ele é muito arrogante. Ele é incisivo naquilo que ele fala. Ele fala muita coisa, muita coisa polêmica para desagradar a muitos. Ele agrada a muitos naquilo que ele fala no Twitter. Mas ele desagrada a outros. Igual ele falando de política, ele fala muita besteira sobre política. Então ele desagrada muito. Ele tem a voz irritante. Ele é arrogante. Fora a mania de pintar o cabelo. Pintar o cabelo de azul, de vermelho, de rosa, de roxo, de amarelo, de duas, três cores. A mania irritante dele de ser. A voz dele, a arrogância dele, o cabelo pintado e tudo mais. E é um quarto motivo. E é isso aí, gente. Se concorda, dá like. Se não concorda, não dá dislike. Só assiste. Falou.